Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Lu, criadora do canal Lucis Artes. E no passo a passo de hoje, eu vou te ensinar a fazer, ó, essa pochetezinha aqui. Olha que linda, gente! Dá pra fazer pros meninos, pras meninas aí, tá? Porque ela é unissex, esse modelo aqui. Ela tem regulagem pra vestir do PP ao EG, tá? Ó, ela veste todos os tamanhos, tá? Devido a essa regulagem aqui, ok? Ela tem esse engatezinho aqui pra colocar na cintura, então não precisa enfiar por baixo ou por cima, toda aquela função, né? É só colocar na volta da cintura e, ó, engate rápido. Linda, né? Então, vamos lá pro passo a passo, pro material. Mas, antes de começar, não esqueça de deixar o seu joinha aqui, de se inscrever no meu canal, de ativar o sininho pra estar sempre por dentro das novidades e de compartilhar aí com as suas amigas arteiras, tá bom? Vamos lá, então? Então, gente, eu já trago tudo cortadinho aqui nas medidas certas, mas antes eu quero mostrar pra vocês como que eu faço pra cortar, tá? Eu primeiro, antes de tudo, eu faço um molde. Isso facilita muito o trabalho, tá? Então, aqui, ó, esse molde nada mais é do que um retângulo feito num papel cartolina, pode usar um pedaço de caixa de papelão, pode usar até folha de ofício também, tá? Então, aqui eu usei uma cartolina e cortei um retângulo de 25 por 14, ok? Aí, aqui, ó, tendo isso cortado, esse retângulo, a gente dobra ao meio, bem no meio, tá? E aqui, a gente usa um objeto arredondado, ó, no cantinho, e faz esse cantinho arredondado, risca com a caneta e corta, tá? Aí, a gente vai ter os dois lados iguais aqui, e todas as peças que a gente cortar vão ficar iguais, ok? Então, esse aqui é o molde da frente e das costas da nossa pochete. Agora, o bolso. O bolso, ele precisa ter esse mesmo arredondado, tá? Porque o bolso, deixa eu mostrar aqui uma peça pronta, ó, o bolso, ele também vem até o final, então, ele precisa ter o mesmo arredondado. Aí, o que a gente faz? A gente vai usar o mesmo molde, porém, a gente vai dobrar. Quanto? 5 centímetros, ó. Mede aqui da margem, tá? 5 centímetros e traça uma linha, ok? E dobra, ó. Então, aqui a gente tem o molde do bolso, tá? A gente vai cortar o bolso, ok? Aí, então, esse é o molde pra frente, pras costas e pro bolso. E aqui, a gente vai precisar de um acabamento pro zíper, pra parte de cima do zíper, que é um retângulo de 25 por 4, ok? Então, tá. Então, vamos pras peças cortadas já. Aí, então, eu já tenho cortado aqui e estruturado já no tecido a frente e as costas. Aqui, gente, eu tô usando um tecido que eu adorei, tá? É um tecido novo aí, pelo menos aqui na minha região é novo. O nome dele é micro esporte. Ele é um tecido bem esportivo mesmo, pra essas coisas. É um tecido que se usa pra fazer bermudinha de praia, essas coisas, tá? Porque ele tem uma secagem mais rápida, né? E ele não adere ao suor, como o algodão, né? Então, e é um tecido super barato. Ele é a metade do preço do tricoline. Então, vale a pena, né? E tem umas estampas lindas, cores bem vivas. E ele adere muito bem aqui na manta. Eu usei a manta R2, tá? E passei com o ferro bem quente, na posição algodão. Ele não cola no ferro. Ele adere super bem. E tanto é que eu não fiz nem matelassé aqui. Quem quiser usar um outro tecido, ou quem quiser fazer um matelassé, pode fazer, tá? Eu não vou fazer, porque, na minha opinião, eu acho que o matelassé não combina, assim, pra essas coisas mais esportivas, né? Mas, é a minha opinião, tá? Mas, se fizer uma ondinha, talvez, até, né, combina. Então, aqui eu tenho frente e costa, já, da nossa pochete, estruturada já na manta R2, tá? E aqui, duas vezes no forro, tá? Então, é duas vezes aqui no tecido e na manta, e duas vezes no forro, na mesma medida, ok? Aí, aqui, pro bolso, eu tenho uma vez no tecido estruturado na manta e uma vez no tecido do forro. O forro que eu tô usando, gente, também é do mesmo, tá? Só que ele é liso. Aí, ele é conhecido como tecno-esporte, tá? O micro-esporte é esse aqui e esse é o tecno-esporte. Tem pessoas que conhecem como tac-tel, mas ele não é aquele tac-tel que parece um nylon, tá? Ele é bem gostoso de trabalhar. E aqui, a tirinha que é ela pro acabamento do zíper, né, que eu mostrei pra vocês, que é de 25 por 4, tá bom? Aí, também, aqui pros terminais do zíper, que eu vou ensinar pra vocês como faz, a gente vai precisar de oito quadradinhos de 3 por 3. Como o meu zíper que eu vou usar aqui, ele tem 3 de largura, então, esse terminalzinho tem que ter 3 de largura também. E o comprimento é 3, tá? Então, tu mede aí no teu zíper, se é um zíper de 2,5, de 3, 3,5, pra fazer a largura certinha do zíper, tá? E o comprimento é 3. Então, o meu deu bem certinho, oito quadradinhos de 3 por 3, tá bom? Aí, o zíper, então, a gente vai precisar de dois zíperes na medida de 28 cm de comprimento, tá? Um pouquinho mais largo que a pochete, que é pra gente poder colocar o cursor, né? Tá? Dois zíperes de 28 cm. Dois cursores, tá? Aqui eu tô usando de 5, porque o meu zíper é de 5 também, número 5, né? Dois cursores, número 5. Aí, aqui, gente, o engate que a gente vai usar pra alça é esse engate aqui, ó, que a gente conhece como engate de mochila, tá? Ó, se usa em mochila, né? Ele tem esse engate rápido, o nome desse aqui, tá? Esse engate rápido, ele tem a medida interna aqui, por onde vai passar a fita, de 4 cm. Eu escolhi essa medida, mas você pode escolher aí um mais estreito também, se quiser. Eu gosto bem largo, tá? Que é... E essa pochete, como eu falei, ela... Ela... Ela pega todos os tamanhos, né? Então, eu não acho legal uma alça muito fina, tá? E o regulador, na mesma medida, tá? De 4 cm. Ou 40 mm, tá? Que é a mesma coisa. Aí, aqui, a nossa alça é uma alça de nylon. Vamos selar as pontinhas com isqueiro, tá? Essa nossa alça também é de 40 mm, ou 4 cm, tá? Ela passa tranquilamente aqui, sem trancar, e também não muito folgado, tá? Ela tem a medida exata de 4 cm, ok? Então, é só esse detalhe. Tem que ser a alça e o regulador e o engate rápido tem que terem... Eles têm que terem a mesma medida, ok? O comprimento da alça é de 1,20, tá? Como eu falei, né? É uma pochete que veste do PP ao EG. Então, eu cortei de 1,20. Tem que ser essa medida. Mas, se tu vai fazer aí pra ti, ou pra alguém que tu conhece, que é mais magro, né? Então, não precisa fazer todo esse exagero, tá? Pode fazer bem menor. Daí, média aí, né? A nossa etiqueta, então, que eu vou colocar no bolso, na frente, né? Antes de começar o trabalho. E no mais, o de sempre, né? Tesoura, caneta, clips, réguas, né? É isso aí. Vamos lá, então, pro passo a passo? Bom, então, eu já preguei a etiqueta aqui, né? Na parte do bolso, né? Agora, antes de começar, gente, vamos passar uma costurinha bem na beiradinha, só pra deixar bem fixado esse tecido na manta, tá? Ele adere bem, né? Mas, sabe como é? Pode acontecer de não manusear, começar a descolar. Então, eu sempre faço isso. Bom, feito isso, a gente vai reservar, então, essas três partes, tá? E vamos fazer o acabamento do zíper, ok? Bom, primeiro a gente vai começar colocando o cursor. Então, a gente abre aqui, ó, uma das perninhas, como eu já ensinei, né? Pra vocês. Ó, aí aqui a gente corta uns cinco, seis dentinhos, tá? De um lado. Só os dentinhos mesmo. Ó, de maneira que fica assim. E aí, a gente coloca o cursor pelo lado que ficou os dentinhos, com mais dentinhos, primeiro. E aí, encaixa. Aí, conforme vai vindo pra baixo, ó, vai encaixando o outro lado, tá? Se for fazer aí com o zíper pronto, melhor ainda, né? Ó, e aí posiciona bem no meio o cursor, tá? Aí, como que a gente vai fazer? Vamos medir aqui, ó. E vamos cortar mais ou menos um dedo, ó, mais ou menos um dedo de cada lado. Tá? Mais ou menos um dedo de cada lado do zíper, pra dentro do tecido. Eu vou cortar aqui e já mostro. Vamos usar as tesourinhas velhas pra isso, né? Ó, tá? Mais ou menos um dedo de cada lado pra dentro, tá? O zíper tem que ficar um dedo mais estreito do que o tecido, tá? Um dedo de cada lado, ok? Aí, a gente vai fazer o acabamentinho, então, com aquelas, com aqueles quadradinhos, né? A gente vai posicionar, assim, ó. Direito do quadradinho com o direito do zíper. E aqui, esse, o direito do outro lado, assim, ó. Com isso aqui, tá? A gente vai fazer um sanduichinho direito com o direito de tecido e o zíper no meio, tá? E aí, a gente vai passar uma costurinha bem na beiradinha ali. Aqui, a gente faz o retrocesso no começo, no meio, onde tem os dentinhos, e no final. No meio, que é pra segurar bem, né, esse zíper. Isso aqui, porque é isso aqui que vai sustentar o zíper. Ó, daí, feito isso, a gente vira tudo pra trás e rebate, tá? Rebate ali. Aí, aqui no rebateu, eu retrocesso só no começo e no final. Ó, vamos fazer de novo, então? Vamos fazer do outro lado. Mesma coisa. A gente coloca o direito do quadradinho com o direito do zíper. E o direito do quadradinho de baixo com o avesso do zíper, tá? Formando um sanduichinho com o zíper no meio. Aí, a gente passa uma costura bem na beiradinha disso tudo. Retrocesso no começo, no meio e no final. Abre pra lá, os tecidinhos, o zíper pra cá, e a gente vai fazer um pêsseponto ali. Pronto. Agora, a gente vai posicionar de novo aqui em cima do trabalho e a gente vai tirar os excessos, tá? Os excessos do tecido. Então, a gente deixa bem no meio, tá, gente? Mesmo que tirar... Mesmo que ficar pra um lado e ficar pro outro. Que é aquele um dedinho, né? Que a gente deixou. Então, a gente vai cortar esse excesso. O excesso pros ladinhos também, pode cortar, se ficar algum, né? Pronto, ó. Então, a gente tem o zíper já com acabamento, tá? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com o outro zíper. Pronto. 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 Feito isso, a gente vai pregar o zíper, então, na parte do bolso, tá? O restante a gente reserva por enquanto. Então, a gente vai posicionar o direito do zíper com o direito do bolso, tá? E vamos passar uma costura bem próxima, o máximo possível, dos dentinhos do zíper. Retrocesso no começo e no final. Aqui, ó. Quando se aproxima do zíper, a gente puxa ele, levanta o calcador, mas deixa a agulha enfiada pra não perder o ponto, tá? E puxa ele lá pra trás, passando o calcador. Aí, baixa o calcador e continua. Agora, a gente vai pregar o forro, tá? Então, a gente vai usar a parte direita do forro pra baixo, ok? As meninas que já estão com mais prática aí, pode pregar isso aqui tudo junto, tá, gente? Eu tô pregando aqui separado pra mostrar, pra ficar mais perfeitinho, assim, pra quem tá começando, né? Às vezes, no costurar, escorrega um pouquinho. Tá, então, deixa o calcador pra baixo, puxa o zíper lá pra trás. Desculpa, levanta o calcador e deixa a agulha pra baixo, puxa o zíper lá pra trás, baixa o calcador e continua a costura. Agora, a gente vai virar lá pra trás esse forro. E vai rebater. Vamos rebater aqui, tá? Tá? Aí, aqui, não arremata. Vamos seguir aqui, vamos fixar bem esse forro nesse bolsinho, tá? Vamos fazer toda a volta. Bem na beiradinha. Ó, então, ele fica assim, o avesso e o direito, tá? Agora, a gente vai colocar aquele terminalzinho, aquele acabamentinho do zíper, tá? Que é aquela tirinha, né? Então, a gente vai pregar pelo lado do avesso. A gente vai colocar o direito do tecido com esse avesso aqui do bolso, tá? Pregar pelo zíper. Aí, aqui, pode fazer um pezinho de máquina. Retrocesso no começo e no final. Tá? Aqui também. Quando chegar perto do zíper, puxa ele pra poder passar a agulha aqui, né? Agora, a gente vira isso aqui lá pra frente. Dobra uma vez. E dobra de novo por cima do zíper, ó. Tá? Aí, aqui, a gente vai fazer uma costurinha, deixando a mesma distância que a gente deixou a parte de baixo, a gente deixa a de cima, tá? A gente vai fazer um peço ponto ali, que é pra dar o acabamentinho, ok? Então, dobra uma vez e dobra de novo por cima do zíper. Ó, fica assim, tá vendo? Agora, a gente vai fixar esse bolso, então, na parte da frente. Como que a gente vai fixar? A gente vai colocar bem aqui as voltinhas, bem certinho. Deixa eu cortar esse excesso de forro que ficou aqui pra não atrapalhar. A gente vai fixar aqui e a gente vai costurar aqui, na beiradinha desse viés aqui, vamos dizer, né, que a gente fez, na beiradinha aqui, em toda a volta, tá? Deixar todo ele fixadinho. Então, pra ele ficar reto, vamos usar os nossos clipes aqui. Pra ele não se deslocar, né? E ficar torto. Então, a gente coloca o clipes aqui em toda a volta. Tá? E a gente faz a costurinha em toda a volta aqui e aqui em cima também. Bem na beiradinha, tá, gente? Tchau, gente. Ó, como que fica, tá? O bolsinho da frente já está pronto. Aqui se ficou alguma rebarbinha, alguma sobra dos ladinhos, a gente tira com a tesoura, tá? Algum excesso, né? Agora a gente vai pregar, então, o zíper de cima, tá? Então, a gente vai posicionar o direito do zíper com o direito do tecido, tá? E vamos pregar. Da mesma maneira que a gente pregou o bolsinho, tá? A gente vai passar uma costura reta aqui, aproximando o máximo possível dos dentinhos. Depois a gente prega o forno em cima, tá? Quem quiser pode fazer tudo junto. Agora a gente vai pregar o forno direito do forno. Com esse direito aqui, tá? Que seria o avesso do zíper aqui e o direito do trabalho. Também. Aproximar o máximo possível do zíper. Agora a gente joga o forno lá pra trás. Dobre aqui e vamos rebater aqui a costura, tá? Também, ó. Aqui. Vamos rebater deixando o forno bem esticadinho aqui pra trás, tá? A gente vai ajeitando e vai costurando. E a gente rebate que é pra depois o forno não ficar pegando no zíper, né, gente? No cursor. Ó, tá? Ele fica assim a frente e as costas. Agora a gente vai pregar o outro lado, né? A parte de trás do trabalho. Ó, então a gente vai colocar direito com direito, tá? Vamos pregar pelo lado do zíper aqui que a gente enxerga melhor os dentinhos. Agora a gente vai pegar o forno de trás. Então, direito do forno com o direito desse outro forno aqui, tá? E o avesso do zíper. Vamos pregar no zíper, então, aproximando o máximo possível dos dentinhos. Agora a gente joga pra lá esse forno. Vamos abrir bem aqui, ó. Vamos fechar esse zíper pra facilitar. Aí aqui a gente abre bem, ó, gente. Um lado já tá com pês-ponto, né? Agora a gente vai pês-ponto ao outro lado. A gente estica bem esse forrinho aqui pra trás, pra baixo, né? E vamos fazer o pês-ponto aqui. Cuidado pra não pegar esse aqui junto, tá? Então, deixa esse aqui bem esticado pra cá também. Esse pês-ponto aqui a gente abre bem devagarinho, pra ficar a costura bem retinha, tá? É um acabamento, né? Pronto. Agora, se ficou alguma diferença também desse lado, a gente tira, né? Não ficou nada, só afiar por mesmo. Então, gente, agora antes de unir isso aqui, a gente tem que pregar as alças. Aí, o que a gente vai fazer? Aqui, ó. A gente vai pegar um pedacinho da alça, tá? Uns nove centímetros, mais ou menos, cortar e selar as pontinhas, tá? E aí, a gente abre aqui. Nessa parte aqui, que tem só... Que é só um engatezinho, tá? A gente coloca. Vamos fechar aqui. E aqui. E aqui, a gente vai posicionar pra esse lado, tá? Ó, pro lado que tá os cursores do zíper, tá? Então, como que a gente vai fazer? Terminou aqui o... Terminou aquele pês-ponto do zíper de cima, a gente já prega... Ó, deixa eu mostrar assim, fechadinho. Aqui vai ficar a pochete, tá? Assim. Esse é o zíper de cima, esse é o de baixo. A gente vai pegar desse lado aqui, assim que terminar esse pês-ponto aqui do zíper, tá? Muito cuidado pra não pregar em cima do forro, ó. O forro, a gente joga todos eles pra cá, deixa só a manta. Tá bom? Ó, só a mantinha aqui embaixo. Aí, aqui, a gente vai fazer uma costura dupla, tá, gente? Pra ficar bem firme, bem fixado a nossa alça. Ó, pode voltar duas vezes. Do outro lado, a gente vai pregar a outra parte. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa alça. A gente vai pregar o outro lado da alça, o lado maior, né? A gente vai pregar também, logo que passa o pês-ponto aqui do zíper, a gente vai posicionar ele aqui e vamos fazer uma costura bem reforçada também, tá? Bem na beiradinha, tá, gente? Vamos ir voltando duas vezes aqui. Com cuidado pra não pegar o forro, né? Embaixo. O forro deve ficar sempre virado pra cá. Aí, agora, assim. A alça tá costurada pra dentro, mas ela depois de abrir vai ficar assim, né? Pra fora. Então, esse é o lado direito da alça, tá? A gente vai passar o regulador nela. Então, a pontinha a gente coloca assim, ó, de baixo pra cima, depois de cima pra baixo, que nem a gente faz com as bolsas, tá? Vai. Aí, aqui, a gente vai passar a flechinha aquela do engate, tá? Então, a gente vai passar aqui. De cima pra baixo. Tá? Aí, aqui, ó, passando de cima pra baixo, aqui a gente vem por trás do regulador. Então, a gente vai levantar aqui, ó, e vamos passar aqui, ó, de baixo pra cima, junto por onde a gente passou o outro lado da fita, tá? E de cima pra baixo. Então, deixa eu explicar aqui novamente, ó. Aqui é o lado direito da alça, a gente passou o regulador, né? Passou ela pelo regulador, foi lá, pegou o engate, ó, passou o engate, passou por baixo do engate, né? Veio aqui, passou por aqui por baixo, do mesmo jeito, ó. E sobrou essa pontinha. Essa pontinha, a gente vai fixar ela na parte de trás da alça, tá? Ó, lembrando que aqui é a parte da frente, então, a gente vai posicionar ela aqui, ó, na parte de trás e passar uma costurinha bem reforçadinha aqui também. Pronto, a gente já tem a alça com regulagem, tá? Agora, a gente vai fechar isso aqui e tem que deixar isso aqui tudo pra dentro, tá? Então, vamos colocar aqui dentro do bolsinho, né? Tudo só aqui pra gente não acabar costurando depois. Então, a gente vai juntar aqui, gente, direito da frente com o direito das costas e direito do forro da frente com o direito do forro de trás, tá? E vamos afinetar ou colocar esses clipes em toda a volta, tá? Bem alinhadinho. Aqui, ó, quem tem dúvida nessa parte do zíper, ó, essa partezinha aqui do zíper, ela fica dobrada pro lado do forro, ó, tá? Dobrada pro ladinho do forro assim, tá? Só dá uma achatadinha ali, ó, e deixa bem alinhadinho as costuras de dentro do pês-ponto, tá? Pra elas ficarem alinhadas. Do outro lado a mesma coisa, tá? Fica dobradinho pro lado do forro, aqui o excesso, né? E as costuras dos pês-pontos aqui alinhadas. Aí, agora, aqui na parte do forro, a gente vai deixar uma aberturinha aqui, né, no meio, na parte de baixo, que é pra poder desvirar depois. Tá? Uma costurinha, então, em toda a volta. Deixando só a aberturinha no meio, ali, na parte de baixo do forro. Uma dica que eu quero dar aqui pra vocês, gente, o forro, como ele é a parte que vai pra dentro, né, da pochete, tu pode fazer a costura dele um pouquinho mais afastada da margem do que quando tu for fazer aqui, tá? Pra ele não ficar sobrando lá dentro, no meio, lá dentro da pochete, tá? Então, a gente deixa aqui mais ou menos um dedinho de costura. Agora, aqui na parte da pochete, Essas costurinhas que ficaram aqui, que dá pra ver, tá? Dá pra... Passa a costura por dentro dela, tá? Vamos cobrir essas costurinhas que ficaram aqui. Então, a gente vai passar por dentro, tá? Mais ou menos um pezinho de máquina isso vai dar. Passa a costura por dentro dela, tá? Agora, antes de desvirar, então, a gente, nessa parte arredondada aqui, ó, a gente dá uns piquezinhos aqui, pra não ficar tudo embolado depois na hora de desvirar, né? Com cuidado pra não chegar até a linha, tá? Até onde a gente costurou. Só no cantinho. E agora, a gente vai desvirar, então, por esse buraquinho aqui que a gente deixou, a gente abre o zíper. Deixa eu cadê o zíper. E aí, ó. E aí, ó. Bom, desvirou, então, a gente tira o que tava dentro do bolso dali, né? Deixar esse bolsinho, fica melhor de ajeitar. Aí, aqui pelo furinho ainda do forro, a gente coloca a mão ali por dentro e vai acertando os cantinhos, tá? Vamos abrindo bem essas costuras. Aqui na parte do zíper, ó, a gente abre bem ali, ó, vocês vão ver que ele vai ficar bem certinho. Ó, com a ponteirinha do zíper, tá vendo ali? Fica bem certinho, né? Não fica aquele zíper engolido. Por isso que eu gosto de fazer esses acabamentinhos nas pontinhas do zíper, quando é esse tipo de trabalho. Prontinho, olha só. Legal, né? Agora, vamos só fechar esse forrinho. Então, a gente fecha com aquele pontinho pra dentro, né? A gente dobra as duas pontinhas aqui pra dentro. E faz como se fosse um pêsseponto, né? Quem quiser aí pode fazer com ponto invisível à mão, né? Ou fazer aqui na máquina. Já tá tudo aqui, né? A linha na cor certinha. E tá prontinho, gente. Prontinho a nossa pochete. Vamos colocar o forro no lugar. Pochete, shoulder bag, crossbody. Tem vários nomes, né? Mas o tradicional é a pochete. Ó, como é que fica, tá? Aqui, então, fecha a alça, né? Muito cuidado, gente, pra alça não ficar torcida, tá? Na hora de colocar, na hora de pregar a alça. Tá prontinha. E ficou pronta, então, a nossa pochete. Linda, né, gente? Uma graça, uma graça. Cabe o celular aqui de qualquer tamanho, com espaço bom. Bolsinho separado aqui pros fonezinhos. Ou se tu vai longe, né? Que tu vai de carro até um parque, pode levar um documento também. Depois, você coloca a chave do carro aqui dentro. Fiz assim também pros meninos, ó. Camufladinha. Essa aqui eu fiz em tricolinho. Fiz assim, coloridinha também. Bacana, né? E aí, o que acharam? Coloquem aí nos comentários. Se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários também, que eu vou responder a todas, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal, de ativar o sininho aí pra estar sempre por dentro das novidades. E de compartilhar aí com as amigas arteiras, né? Vamos ajudar esse canal a crescer cada vez mais, tá bom? Muito obrigada a todos. Tenham uma ótima semana e fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho